Não tem mais guisado nenhum, mãe! Seu porcaião! Você comiu tudo? Eu não comi, não! Foi você sim! Não fui eu, não! Foi você sim! Não fui eu, não! Foi você sim! Não foi eu! Foi você sim! Não foi eu! Foi você sim! Mãe! Olha o pica-pau aí! É por causa dele que a gente tá brigando tanto desse jeito! Mãe!